Por volta das 21 horas desta última sexta-feira, um homem entrou em confronto com a Polícia Militar após ser abordado. Capitão Benjamin, comandante da primeira companhia de Polícia Militar, conta como aconteceu este fato. As equipes de Rotam, fazendo patrulhamento especializado, como sempre, na nossa região, atendendo situações de maior vulto, buscando ocorrências de maior gravidade, estavam ali nas redondezas do bairro Aeroporto, aqui em Pato Branco, quando visualizaram um veículo passando em alta velocidade, em via pública, na rua principal, que dá acesso ao aeroporto, e de imediato se dirigiram para realizar a abordagem, em razão da suspeição desse veículo. Ao se aproximarem, verificaram que se tratava de um veículo Golf na cor prata, e esse veículo, assim que visualizou a viatura, apesar da ordem de parada, fez uma manobra brusca, saindo dessa via principal de asfalto e entrando numa via de calçamento. Ao chegar nessa via de calçamento, ele parou o veículo, acatando a determinação da equipe, porém, assim que a equipe fez o desembarque e solicitou para que esse indivíduo realizasse o desembarque, por várias vezes, fazendo essa solicitação, nenhuma reação havia dentro do veículo, ou seja, o cidadão, o motorista, não acatava a determinação da equipe, e em um certo momento, esse cidadão saiu do veículo realizando dois esparos em direção ali aos policiais da equipe, dois, não, minto, três esparos, e logicamente, de imediato, houve o confronto armado com os policiais. Esse indivíduo foi ferido com dois esparos por parte da equipe policial, um deles na região do abdômen e outro na região do tórax, chegou a ser socorrido, após ali o fato, porém, entrou em óbito logo na sequência. Na oportunidade, quem fez o atendimento foi a equipe do SEAT, em razão de que as equipes do SAMU já estavam em outros atendimentos na cidade, foi realizado o atendimento, mas ele não sobreviveu. Com esse indivíduo foi apreendido ali um revólver calibre 38, as três munições ali deflagradas da reação do indivíduo, e duas ainda intactas no tambor. A equipe policial, graças a Deus, nenhum policial foi ferido, nenhum policial foi alvejado. Foram tomados todos os procedimentos adequados ali, como um local de clima, em isolamento do local, chamados os órgãos responsáveis ali para a perícia, as comunicações adequadas, e estão sendo realizadas as apurações, como é de praxe, por parte da Polícia Militar, nessa oração do inquérito, para apurar todas as circunstâncias em que ocorreram esse confronto. O jovem que acabou morrendo em confronto com a polícia tem 24 anos. Ele já tinha outras passagens pela polícia, como tráfico de drogas, e estava sendo investigado de um homicídio que aconteceu neste ano, no mês de fevereiro, na zona sul de Pato Branco. Ele já era conhecido pelas equipes policiais por outras passagens graves, como tráfico, como posse irregular de arma de fogo, e também suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido na cidade, como ser o autor principal desse homicídio, quando o indivíduo acabou vindo a óbito em uma situação aqui próximo ao supermercado, na zona sul da nossa cidade. E ele era o principal suspeito de ser o autor desse homicídio.